Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Muito obrigado pelas orações, por esta verdadeira teia que formamos aqui, para rezar uns pelos outros, umas pelas outras, e pelo nosso país. As pessoas se manifestam via WhatsApp e também aqui ao fazer comentários, tanto aqui no YouTube, no canal Cartas Proféticas, no canal Espiritualidade Revolucionária, como no Instagram. Continuemos a rezar uns pelos outros. Se quiserem me contar as experiências que vivenciam nas vidas de vocês, fiquem à vontade. Se não quiserem que eu publique, é só me comunicar também. Muito obrigado. O Evangelho para este domingo, 13 de agosto de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Leiam, por favor, após darem pause aqui, conversem uns com os outros, umas com as outras, se estiverem mais de uma pessoa aí na leitura, e nos encontraremos logo a seguir a vinheta para a reflexão do Evangelho. Como vocês perceberam na leitura do Evangelho, este trecho aqui trata da travessia do lago de Genezaré, pedida, recomendada, orientada por Jesus. Nessa travessia, bastante simbólica e significativa, inclusive, para os nossos dias, se percebe várias coisas importantes. Ali o barco é sacudido pelas ondas do lago, que o Evangelho de Mateus chama de mar, e lá ao longe se percebe uma figura humana caminhando sobre as ondas revoltas e os ventos que sopram com força. Quando todos, apavorados, amedrontados, temendo a morte que se avizinha, gritam, é um fantasma! No entanto, era Jesus que se aproximava do barco. Entendamos um pouco a realidade a partir da qual este Evangelho é escrito e para a qual ele é remetido. Lembremos que, neste capítulo 14, nos primeiros versículos, fala-se do assassinato da decapitação por Herodes de João Batista. Herodes define que Jesus faz isso porque ele é João Batista, redivivo, ressuscitado. Isto é, um fantasma. Neste ambiente de terror imposto por Herodes, e no período da segunda geração de discípulos e discípulas de Jesus, em Antioquia, na Síria, base deste Evangelho, se percebe que Domiciano, o imperador de Roma, o mais perverso e carrasco de todos, acoça os seguidores e seguidoras de Jesus com uma perseguição, sem medidas e sem comparação. Este é o ambiente. Imediatamente a estes versículos aqui, começando pelo 22, Jesus tentara se refugiar numa montanha para rezar, para orar, para respirar esse clima do Pai, depois da notícia da morte de João Batista. No entanto, as multidões souberam da sua presença e acorreram em direção a ele. Depois de falar, as multidões percebeu que ali havia fome. E ele mesmo disse aos seus discípulos, deem de comer as multidões. Os discípulos se excusaram, dizendo que não tinha onde comprar comida a esta hora da noite, e ali na montanha, no deserto. Não tinham como resolver o problema da fome. Isso tudo faz parte do capítulo 14 de Mateus. Depois desta experiência dramática, no lago de Genezaré, Jesus e seus discípulos assustados, chegam do outro lado, e logo são reconhecidos de Jesus como quem manda as pessoas doentes, desesperadas, sofridas, que pedem para ser curadas por ele. Esse é o ambiente. E é nesse ambiente que eles fazem a travessia do lago de Genezaré. É nesse ambiente que eles encontram a tempestade. E são quase engolidos pelas ondas. E aqui, nesse momento, há conflito entre dois mundos. Num mundo, é o externo, é o natural. É o do lago, que se revolve, se mexe, se transforma em ondas, raios, chuvas, ameaças, como coisa natural. O lago não raciocina. O lago não pensa. Olha, tem gente. Calma agora. Vamos deixar passar. Não há. A natureza não pensa desta forma. Eu digo desta forma porque há quem diga que a natureza também pensa. Há aquilo que a tradição bíblica chama de caos. Pristo Mateus chama de mar. Porque o mar é a representação do lugar onde moram os demônios, os deuses do mal, o caos, o inferno, o desencontro, a morte, o medo, o susto. Por isso não há nada a enxergar aqui a não ser ameaça e fantasma. Além daquela que Herodes enxergava em Jesus. Esse é o mundo externo. E o mundo interno nos discípulos de Jesus dentro do barco e até mesmo em Pedro que se propôs caminhar até Jesus. Mestre, me chama até aí e eu irei. Por cima das águas, caminhando, como Jesus o fez. E afundou. Esse mundo interno é marcado por duas coisas que no momento de crise aparecem no ser humano de maneira gigantesca. e o ambiente era de crise. Crise profunda. Hum, é o medo. O medo que desorganiza os projetos, os sonhos, os rumos, as metas, as saídas e as chegadas e até mesmo a própria viagem. O medo impõe terror. Faz com que aquilo que acontece forna as ondas invada para dentro das mentes das pessoas. E a dúvida que se baseia na discussão da comunidade e a comunidade que enfrentava perseguições atrozes, como eu informei, faziam os discípulos ter dúvidas se realmente seguiam Jesus de fato, aquele que era prometido como Messias. Então esses dois fatores internos misturados com uma liquidificação do terror quase que matavam os discípulos. O medo e a incerteza, a dúvida. A dúvida que confunde, a dúvida que que imprecisa, a dúvida que põe no fundo do mar tudo o que se cria antes. quando Jesus então invocando a sua missão divina, reconhecido por Pedro e pelos discípulos na barca, tu és mesmo filho de Deus, invocando esta, esse projeto divino, ele coloca a ordem no caos. afasta o medo, diminui a dúvida, estende a mão para Pedro e quando entra na barca tudo se acalma e a travessia é completada. Como Deus no Velho Testamento, segundo narrativa da criação em Gênesis, colocou ordem no caos à noite para um determinado momento, dia para outro momento, enfim, a terra para um lado, as águas para outro, agora Jesus coloca ordem nas mentes perturbadas, sacudidas pelo ambiente que os discípulos viviam. este barco é consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras que este barco é o símbolo da comunidade de Mateus. Realmente sacudida por todas as forças contrárias que procuravam também perturbar com medo e dúvidas as mentes dos seus membros, porque a crise era catastrófica. O Império Romano afundava em sangue, provocava sangue e ele mesmo se afundava em sangue. A prova disso é que nos anos 70 mataram os próprios judeus, provocaram uma guerra, destruíram Jerusalém e o templo dos seus próprios colaboradores. A matança mútua era grande e a perseguição dos discípulos que mesmo assim queriam ser parte do judaísmo se agigantou e a crise então realmente enchia de medo. Não havia mais onde se esconder, não havia mais tática para evitar perseguições, calúnias, injúrias, mentiras, fake news, prisões e assassinatos. próprio Jesus tinha sido vítima disso. Antes João o Batista foi vítima disso. Então essa crise é o lago, é o mar onde está o barco da comunidade de Mateus sacudida para todos os lados, inclusive para o fundo. Jesus foi em ordem, orienta, organiza o caos. Primeiro, lá na montanha ele organizara o caos da fome que era consequência de toda esta crise que é isso ele vivia. Ele juntou as pessoas a abrirem as suas sacolas e compartilharem peixes e pães no milagre da solidariedade mais profundo que o reino pode trazer. Jesus organizou o caos. organizou inclusive os seus próprios discípulos que não viam saída. Não encontraram perspectiva. Jesus organizou o caos colocando o banquete do reino no meio da montanha à disposição do povo. do outro lado do lago de Genezaré Jesus organizaria o caos como organizou de acordo com o escreve Mateus na saúde de um povo doente de um povo desamparado de um povo sem proteção de um povo sem injustiça de um povo sem ter para onde correr ele e pedir socorro. Lá Jesus pastoreou curou protegeu abraçou beijou. É o Filho de Deus como o próprio Deus colocando organização no caos sem deixar de criticar Pedro e a crítica é para toda a comunidade. homem de fé fraca homem de fé fraca coragem mas estendeu as mãos para Pedro não o desamparou não o deixou afundar não o acusou não o usou da tática do legalismo para condenar Pedro e afunda estendeu a mão e o colocou para dentro da barca isto é fé isto é evangelho isto é o reino que Jesus trazia e apresentava no meio da crise o reino é apresentado em alto lago em alto mar o reino é apresentado no meio da tempestade o reino é demonstrado no meio do caos o reino é apresentado e é compartilhado por Jesus no meio do inferno que amedronta e com as suas dúvidas destrói a fé é ali que é o reino não é dentro de nenhum palácio nenhum templo nenhuma academia mas o meio do lago como antes fora no deserto e na montanha o reino aflora e explode lá onde a crise se abate de maneira mais cruel e desumana é importante já me dirigindo para a conclusão acentuar que não há saída para a barca se não entendermos o primeiro ponto aqui do início desse trecho que é Jesus dizendo entrem na barca e atravessem o lago atravessem o mar Jesus é que tem a palavra Jesus é que tem a orientação Jesus é que é a base Jesus é que sabe que o momento é pedagógico é educativo é preciso enfrentar as ondas sabe o que quer e é Jesus que no momento mais crucial é aquele que emerge no meio da escuridão da madrugada para estender as mãos e colocar organização no caos e é Jesus que dirige que vai com a barca e dirige a barca e dirige os barqueiros até onde a missão do reino precisa continuar no meio dos destroçados então é preciso que nós nos demos conta do seguinte esta experiência evangélica dos discípulos de Jesus esta experiência do reino dos discípulos de Jesus no meio da barca da comunidade sacudida historicamente sacudida e é preciso nunca jamais deixar de escutar Jesus quando ele diz que é preciso entrar na barca que é preciso da comunidade da fé que é preciso que é necessário que realmente atravessemos as ondas é preciso escutar Jesus sem jamais nos afastarmos e é preciso não confundir Jesus com fantasmas nem aqueles de Herodes e nem um outro qualquer das mitologias é preciso entender Jesus como Jesus e não como um outro ser qualquer nós vivemos numa crise hoje tremenda no Brasil ainda não saímos e custaremos a sair não tenho certeza de que sairemos essa crise tão já que é uma crise ciclótica monstruosa é a crise do capitalismo que fale cada vez mais mas não cai sozinho não cai como um herdo não cai como um símbolo mas cai como um império paquidémico poderoso matando destruindo perseguindo milhões por debaixo de suas espadas o momento é difícil nesse momento difícil muitos dos cristãos e das cristãs muitos dos que bateram das que bateram no peito se dizendo seguidoras de Jesus seguiram seguiram a mamão seguiram fantasmas seguiram a morte seguiram o genocídio seguiram o fascismo seguiram o fundamentalismo seguiram o legalismo e correm riscos de afundar por isso é necessário que escutemos Jesus sobre o momento e sobre que barca apanharmos para a travessia e não quem acha que é dono da verdade quem é dono de comunidades que é dono de igreja o único que entende do reino de Deus é o próprio Jesus e por último é preciso que curemos os nossos medos e as nossas incertezas que momentos como este nos espancam nos maltratam nos judiam nos acovardam nos embotam nos desnaturalizam como pessoas que deveríamos ser sempre aquelas que sabem para que lado está Jesus em que lugar está Jesus qual a classe que Jesus assumiu qual o lugar que Jesus assumiu no mundo nunca nos perdermos dele e nunca permitirmos que ele nos peca e por último ainda nesta conclusão nunca perdermos o senso de comunidade que muitas vezes até nem depende de determinação mas depende da fidelidade a Jesus e ao seu evangelho é isto que nos ajuda a encontrar a calmaria do barco no barco na travessia desta crise gigantesca que nós vivemos crise que não é fala minha no mundo com milhares e milhares de pessoas vindas da África do Oriente de vários lugares fugindo das destruições que o capitalismo e o seu império impõem sobre os seus estados sobre as suas casas sobre as suas cidades sobre as suas famílias promovendo o desamparo a desabitação a doença a morte a fome e a miséria nós vemos isso todos os dias na mídia isto é o mar revolto no mundo atual onde vivemos um mundo dirigido por um império que se quebra cada vez mais na sua própria cabeça expulsando dos seus hospitais aqueles que não podem pagar aqueles que não tem mais condições porque foram totalmente esvaziados economicamente e são despejados negros e negras perseguidos porque outrora foram arrancados da África como escravos este mundo onde nós vivemos não podemos nos perder de Jesus neste momento de crise neste momento de travessia crise é travessia é saída de um lado para outro é saída de um ponto da ponte que se sacode para outra para outro ponto é preciso avançar que a bênção de Jesus desde este lago revolto com a nossa barca sacudida sob riscos de afundar seja contigo meu irmão e minha irmã que o amor de Deus que é pai que é mãe criador criadora deste mundo cheio de ondas e de perigos onde nós precisamos nos afirmar como aqueles que ouvem o seu filho e que a comunhão de onde emana a energia a dínames a força no Espírito Santo te levantem meu irmão minha irmã não permita que tu afundes e te desintegres como filho e como filha amada do pai que é pai e que é mãe em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém